Olá, meus amigos, bem-vindos de volta à leitura do livro Devação do Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira e também um livro escrito pelo espírito de Charles. Hoje a gente vai falar sobre a conclusão do que a gente pode aprender com todo o texto sobre os espíritos mistificadores, obsessores. A Ivone Pereira diz o seguinte, Reeducação de si mesmos, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras de criaturas de tal espécie que agem, de preferência, através do sono corporal de cada noite. Pois as vossas sociedades estão repletas de casos lamentáveis originados do conluio das paixões de uns e de outros, assim como repletas estão de reencarnações expiatórias desses mistificadores terríveis que acabas de surpreender em ação. E que leigos e espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios no mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Isso foi dito pelo espírito de Charles, tá bem? E aí, Ivone Pereira conclui assim, Resta nos acrescentar que a criança, no caso da história, né, que a gente já contou nos vídeos anteriores, a criança que deu motivo à presente lição, se corrigiu das anormalidades apresentadas. E o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras, durante as fraternas e tão belas reuniões do culto do evangelho no lar, que os espíritas há algum tempo tão amorosamente praticam, recordando os tempos apostólicos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. No próximo vídeo, vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 6 do livro, que se chama Romances Mediúnicos. Eu fico por aqui. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.